Toda noite da pira as pessoas de New Marais enlouquecem totalmente. Eles usam fantasias, fazem fogueiras enormes nas ruas e dançam em torno delas até o sol nascer. Eu e meu camarada estávamos lá da última vez, mas não pegamos nenhuma cerveja. E já tinha logo gente berrando por ajuda, ali atrás da igreja. Algumas pessoas podem até dizer que Cole é um cara ruim, mas nada está mais longe da verdade. Naquela época, se as pessoas estivessem sofrendo, ele estaria lá para dar uma mão. Estávamos colocando decorações na igreja e o teto começou a desabar. Acho que tem mais gente presa lá embaixo. Ei, não se preocupe, está tudo sob controle. Estava frio nas catacumbas sob a cidade. Primeiro elas foram usadas para criptas, depois para os trilhos do metrô e para a contrabando. Elas foram usadas para tudo. O que acontece é que as pessoas que desciam lá desapareciam. Eu acho que tem mais gente presa lá na frente. O que acontece é que as pessoas que desciam lá no mundo? É, não é nada. Só saia daqui com segurança. Tem mais alguém aqui? Por favor, socorro! Me salve! Estou morto, é? Estou necessitada!